Tem que seguir em frente, eu não falo nada da minha vida, não falo dela, nada, ela tem que seguir a vida dela, espero que ela seja muito feliz, que ela faça muito sucesso, que ela tenha muito talento, que Deus abençoe a carreira dela, se eu desejar algum mal pra ela, que volte um bilhão de vezes, tudo que eu desejar de mal pra ela, que volte pra mim esse mal. Eu não quero nada, eu quero que ela seja muito feliz, porque ela sendo feliz, ela vai estar ajudando muito os meus filhos. É isso aí, com certeza, com certeza. Você vê, algum dia vocês conseguiriam talvez uma amizade? Tipo, se passar tudo isso, o tempo melhora tudo, né? Pode ser, sim, pode ser. A gente tem que perdoar, né? Eu perdoo, eu não guardo mágoa nenhuma, eu jamais, se eu guardar alguma mágoa no meu coração, eu sei que eu não vou conseguir o que eu quero, que eu busco a minha salvação. Então, só entra no reino do céu quando a gente tem um coração limpo, um coração puro. Você tá em paz hoje? Muito em paz, eu tô em paz. O que tá mais, eu tô muito bem, que a minha consciência tá boa. Então, eu tô em paz com a minha consciência, a minha consciência tá maravilhosa, tipo assim. Eu não me arrependo, assim, de ter feito nada que eu fiz. E a minha consciência tá muito boa. Eu sei que eu não fiz nada de errado. Se eu errei, eu pedi perdão. E eu pedi perdão pra Deus, pedi perdão pra toda a minha família, pedi perdão pros meus filhos, pedi perdão pra todo mundo. Aliás, foi um ato bem, assim, corajoso, porque a gente sabe que muita gente trai, né? Porque é uma coisa que, infelizmente... Eu olhei pro Diogo, porque você é homem... Eu tava separado. Hã? Eu tava separado. Ó, eu tô de olho em você, Diogo. Já tava separado. Mas nem que não tivesse. Eu acho assim, as coisas acontecem na vida. A gente vive num mundo que ninguém é perfeito. Eu não tô julgando, porque eu acho que quando a gente julga, a gente será julgado. Mas eu acho que você chegar e assumir e falar, ó, eu fiquei... É isso que acontece, você não conta da sua vida pessoal e acabou sobrando. Então, ó, vamos lembrar, o que você falou, uma coisa importante pra quem estiver assistindo. De repente, terminou, terminou, é bom já mudar de casa pra não ter esse problema depois. Pra falar que focinho de porco não é tomada, né? Porque mulher é ganada. Não tô querendo defender, não. Mas eu achei bonito você ter assumido, ter falado e ter tomado uma posição de não lavar roupa suja. Eu acho legal, porque tem-se filhos, né? E eu acho que os filhos a gente sempre tem... Temos que respeitar isso. Eu acho. Eu tomei uma posição parecida. Eu acho que boca fechada não entra mosca. É mesmo que falem mal, pelo menos você não ajudando a aumentar essa história, eu acho que o negócio acaba parando. É isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Então, parabéns. Bom, agora, parabéns pela sua nova fase. Muito linda a sua nova banda, com a companheira nova também. Obrigada, Luciano. E o que todo mundo quer saber, realmente, agora é essa música nova, sua nova fase. O que você acha? Vamos... Vamos tocar. Vamos fazer o que você sabe fazer? Vamos fazer. Vem cá, que signo que serve? Tô quietinho, tô bonzinho. Qual é o signo dele? Eu sou de aquário. Aquariano. Bonzinho, quietinho, né? Boisinho, não tem voz pra nada. Então, agora, X-Calipso, vambora. Eba! Cadê? Vambora! Vamos lá, Brasil! Bora cantar? Calipso, oh, não. Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando percebi que já foi Meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Eu sou a Luciana By Night e agora X-Calipse Eu estou passada com o vozerão nessa mulher Eu falei, que fininha ele Canta muito Canta muito, né? Eu resisto, muito bacana O timbre de vordalha é muito bom E é grosso, é fino, faz tudo, né? Prazer em mim na rádio Sai até a meinha aqui, né? Igual a sua, viu, Diogo? Igual a sua, cantando lá no chuveiro Mas olha, antes da gente voltar pra X-Calipse Chegou a hora de falar da promoção Que vai fazer você ter uma virada de ano em tudo Ainda tem isso pra arrebentar E essa música é o máximo, bonita, né? É um ritmo muito legal Esse ritmo é da República Dominicana Se chama Bachata Ah, eu já fui pra lá várias vezes É bonito lá? É bonito, nós vamos gravar um clipe lá Ela vai estar de biquininho, de shortinho O negócio, mas o povo vai ficar doido Ah, para! O povo vai ficar doido com ela Mas é a Bachata genuína mesmo Ah, eu quero ouvir mais Pois é Vamos? Então vamos Mas calma, calma O povo já tá empolgado Depois dos comerciais Vamos ter que esperar um pouquinho mais pra banda X-Calipse Depois dos comerciais Opa! A Tabata aqui do X-Calipse tá comigo Ela falou que a roupa tá caindo Eu falei, deixa cair que o Ibope vai te ver Deixa cair Fica pelada, amiga Aí já disse Você disse que não queria pousar no Ui Tá deixando a roupa caída Deixa a calça cair, minha filha Deixa ficar linda Agora eu vou pensar mais Aproveita agora, cara O X-Calipse só olha Qual é o teu signo? Leão Ih, estreou Estreou, né? Que dia? 23 de julho É, estreou aquela cor, estreia Vamos Por um pouco A Leonina, a Leonina tem isso, né? Presença de palco Vamos lá, vamos estrear Vamos cantar mais uma Vamos, é um prazer X-Calipse só Vamos lá Vendo Siena Bora Vamos lá Vamos lá Calipse Vai, segue o seu caminho Escreve outro destino Só não pede Pra eu tentar entender Vai Com o coração partido Você está decidido A encontrar outro amor Outro querer Quem sabe um dia você vai me dar valor Só assim você me aceita Do jeito que eu sou Você vai me pedir pra voltar Nunca é tarde pra se arrepender Pois só seu coração reclamar Ficou com medo de me perder Você vai me pedir pra te amar Eu desejo não me esquecer Não vai resistir, vai se entregar Só quem sabe te amar assim Sou eu Sou eu Sou eu Só quem sabe te amar assim Sou eu Joga a mãozinha pra cima Olha a palma Palma na boca Rede TV Luciana By Night Com a gente X-Calipse Vai Segue o seu caminho Escreve outro destino Só não pede Pra eu tentar entender Vai Com o coração partido Você está decidido A encontrar outro amor Outro querer Quem sabe um dia você vai me dar valor Só assim você me aceita Do jeito que eu sou Você vai me pedir pra voltar Nunca é tarde pra se arrepender Pois só seu coração reclamar Ficou com medo de me perder Você vai me pedir pra te amar Você vai me pedir pra te amar Teu desejo não me esqueceu Não vai resistir, vai se entregar Só quem sabe te amar assim Sou eu Sou eu Sou eu Só quem sabe te amar assim Sou eu Só quem sabe te amar a mim Sou eu 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 Obrigada a todos